cometi a loucura de dança saçado alô 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 salvador meu filho o repertório que tá na boca da galera pela primeira vez na fute nova é o hc procurei minha cara a metade me preguei te mostrei quem eu sou a minha verdade pássaro Vai, vai, vai E todo dia eu quero, quero, quero Todo dia eu quero, todo dia eu amo E o que? E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro Só você Aqui a sofrência é garantida Eu sou o Heitor Costa Pai, chorando seu coração O quarto show do dia, meu filho Pra bater, pra bater no paredão Sou o Parque do meu povo Quer ser meu par Procure entender Por que? Eu sei você já não durmo Nem sei voar Sonha! Joga baixinho a 10 Eu sou o pássaro noturno Saber se alguém aqui em Salvador Quer ser meu par Vou agarcer a qualidade dos seus paredões Viu? Vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Pra bater no paredão Olha meu parceiro do braio Andua Rocha É nóis! Muito bom dia, uma ótima segunda-feira Pra toda a galera massa de Salvador, meu filho Galera, maior satisfação estar aqui pela primeira vez Nesse estádio maravilhoso Eu só vim assistir jogos aqui, né? Nunca tive a oportunidade de conhecer realmente a Fonte Nova E hoje a minha primeira oportunidade É estar tocando aqui pra vocês no ensaio do Parango Muito obrigado Salvador Produções Meu parceiro Paulo do Pida Pida Produções E toda a galera massa que está marcando presença Galera, esse aqui é meu quarto show do dia já Ainda hoje eu faço Simões Filhos Depois daqui, não é isso? Vamos trabalhar Porque a gente tem que pagar os boletos, meu filho Dinheiro eu não tenho não Mas amor Amor eu tenho de sobra, minha filha Puxa dez, vai! Manda um oi que eu quero ver Essa é a serência do HC Pra tomar com a chaça Quarto show do dia, meu filho Estou Você já foi um dia a ver Os meus contatos Já revirou Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito O metade nem escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente Diz Quem vou falar com ela agora Estou Estou Quando Ela fala com você Mas o meu filho É um dia a ver Que eu quero Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você De provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Essa é a seresta do HC Ao vivo na fonte nova, meu filho Tá batendo o paletão? Mais um detalhe, ele escapou do seu olho Tentou falar com ela agora na minha frente Manda oi aí, meu bem Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver Manda oi aí, meu bem O que ela vai responder Você tá uma mensagem O de me vencer Aí eu vou fazer Pra tomar cachaça Diretamente de Aracaju, Sergipe É o HC pousando em Salvador É o repertório de a rocha mais escutado do Brasil no momento, meu filho Ao vivo Vai, repertório novo Minha filha, eu quero você pra amar o resto da minha vida Eu sou o Heitor Costa, apaixonando seu coração Vai, vai, vai Estou aqui Todo mundo falou O nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvir ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Uma dor do que Eu me dediquei E eu me dediquei Eu me dediquei Eu me dediquei Eu me dediquei Se eu te ver Só que tem fé em Deus E olha onde a gente chegou Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a Repertório pra ouvir bebê sem maderação Olha meu parceiro Brian Dua Rocha Esse bicho é doido, joga aí, vai Vai filho da perna, escorra Vai Eu e você conta o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Eu te amo até o fim dos tempos Pra tomar cachaça Pra bater no paredão Eu quero você pra amar o resto da minha vida Com a bolsa da chanel no braço Com a sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Com mais ou menos conhecida aqui no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando flintemente um as seis minutos Cheia de sotaque lá do interior Rodando, sorrindo, bom dia Com a cara fechada Com a cara fechada de um mau humor E solto camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto gostir E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo O HC ela escolheu Escolheu E sobre ser Se você não me enganar Com a cara fechada Com a coisa que eu fiz HC Oh, 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 oh Pra bater no paredão Fechando a festa Falando flintemente um as seis minutos Cheia de sotaque lá de Salvador Acordando, sorrindo, bom dia Com a cara fechada de um mau humor E solto camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto gostir E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Alô Vanessa Escolheu E sobre ser feliz Melhor coisa E sobre o amor Só tem uma coisa a dizer E sobre ser feliz Te amar Te amar E sobre o amor Só tem uma coisa a dizer HC HC Uh, 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 uh Pra bater no paredão Uh, 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 uh Galera Agora vai começar o repertório mais ouvido Do momento de arrocha do Brasil Aqui na Fonte Nova É a Seresta do HC 4.0 Puxa, 10 Vai Só tem um vídeo Sucesso E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Quem sou Você poderia estar bem melhor No melhor bar que Salvador tem Meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Eu já ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Conhecer de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Puxa, 10 Vai Lerê, lê, 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 lê O HC é a qualidade dos seus paredões Você poderia estar bem melhor Meio por acaso conhecer alguém Alguém Mas não Vou te Bora, meu filho O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa E a pior parte vai ser minha Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Por não resistir Eu falei repertório, 10 E a pior parte vai ser minha Primeira E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te derrubo Sua louca Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas Aqui me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Uou, uou, uou Fim e no sax Tá batendo o paredão É o HC ao vivo na Futinoba Salvador FM Vá E saio do parango Estou Alô, Bet Vip 10.9, Itaipava Quero falar com você Eu gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Baixinho Tô terminando com todas Suas partes Baixinho Baixinho Já que eu não sei quem sente verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Baixinho Baixinho Tô terminando com todas Suas partes Suas partes Aquele praia que é solteira Que cê não É o quarto show do dia, meu filho Minha filha Se você não quer Quem que queira É a serécia do HC 4.0 Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Mas eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra nós dois não brinhar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo por que a glabora Se cê não quiser nada a sério Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Oh, ama pra porra Se não quer nada a sério Eu insero que não se arrependa de me devolver Pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra A regra é o seguinte Ou é oito ou é oitenta minha filha Ou você me ama pra caralho Ou você não ama porra nenhuma É o Heitor Costa a qualidade dos seus paredões Eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira Que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra nós dois não brinhar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo por que a glabora Se cê não quiser nada a sério Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Oh, ama pra porra Oh, porra nenhuma Se não quer nada a sério Eu insero Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Oh, ama pra porra Repertório mais ouvido do Brasil Atualmente de Arrocha Presente na Fonte Nova Fechando a festa, meu filho Ainda hoje tem Simões, filho Pra bater É pra bater no paredão Puxa Deus O nosso lance é livre, minha filha Eu não te cobro, você não me cobra E a gente vive feliz o resto das nossas vidas É nóis Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Se não me cobra, não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim Se eu quero você aqui O Brasil, o ninguém se assume Só mata vontade, sai, filho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo e o HC é comi quieto Vou te confessar, mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, você clavou o seu espaço O nosso lance é livre Foda é que é isso que me brinde Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembra do nosso... Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me brinde Tira minha vontade, só lembra do nosso lance é livre É o HC, o homem dos porta-malas É o HC, o homem dos porta-malas A qualidade dos seus pavelãs, meu filho Diretamente de Aracaju, Sergipe, ao vivo em Salvador Bora, meu filho, bora A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo e o HC é comi quieto Vou te confessar, mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, você clavou o seu espaço O nosso lance pega Foda é que é isso que me brinde Tira minha vontade de comer outra lá fora Só lembra do nosso lance é livre Pra bater no paredão Repetório novo Próximo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto